Tóxico Fernando, um eventual governo desastroso de uma figura como Pablo Marçal significa o enfraquecimento dessa vertente de extrema-direita? Tóxico Fernando, eu gostaria de responder que sim. Primeiro, que não haja esse governo, é o meu desejo. Imagine Pablo Marçal governando uma cidade do tamanho de São Paulo. Segundo, que se ele faz uma gestão desastrosa, a resposta natural seria não, aí a extrema-direita se enfraquece. Mas não é assim que ocorre. Veja o Bolsonaro, ele fez uma gestão desastrosíssima na presidência do país. Ele se enfraqueceu um pouco nos últimos dois anos, ano e meio, dois anos. Mas ele mantém, o bolsonarismo mantém uma alta competitividade. Uma alta competitividade. Então, como explicar isso? Eu explico da seguinte maneira. A persistência do espírito destrutivo, da pulsão da morte em função da crise das sociedades capitalistas e das democracias liberais, ponto um. Ponto dois. A enorme capacidade da extrema-direita em se apropriar desse sentimento antissistema e fazer a disputa política e ideológica em alta intensidade, a um ponto tal que o eleitorado de extrema-direita tenha, hoje, maior densidade ideológica que o de esquerda. A um ponto tal que, mesmo diante de governos ruins, a identidade ideológica do eleitorado de extrema-direita não é afetada, ao contrário do eleitorado de esquerda. Eu diria, faria a seguinte comparação, Tóxico Fernando, a esquerda apostou majoritariamente, nos últimos 15, 20 ou 25 anos, numa estratégia de gratidão. O que é uma estratégia de gratidão? Fazemos bons governos, governos que melhoram a vida do povo, e, em troca, por gratidão, o povo continua votando em políticos desses partidos que melhoraram a vida do povo. Essa é a estratégia principal. Baixa intensidade na disputa política e ideológica, porque a preocupação é que, se a disputa política e ideológica for de alta intensidade, isso atrapalha as alianças no Congresso. Se tocar o rebu na mobilização popular para pressionar as instituições de fora para dentro, isso pode afetar as alianças necessárias para a governabilidade. Então, a aposta foi na gratidão, uma aposta convencional. A aposta da extrema-direita é na identidade, não é na gratidão, é em construir um campo ideológico contra o capitalismo regulado, contra o sistema, contra tudo o que está aí, criar um campo ideológico hipercapitalista, ultraliberal e neofascista. Então, a extrema-direita aposta mais na identidade do que na gratidão e vai construindo um campo baseado na identidade das ideias e valores da extrema-direita. A esquerda, nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, apostou mais na gratidão, governos que melhoram a vida do povo e que, portanto, terão em troca a gratidão do eleitorado. Por isso que, quando governos de esquerda têm problemas, eles rapidamente sofrem consequências na sua popularidade. E governos de extrema-direita, como o de Bolsonaro, mesmo contribuindo para milhares e milhares de mortes durante a pandemia, mesmo desgraçando os setores da economia do país, mesmo liquefazendo a imagem internacional do Brasil, ainda assim ele preserva um forte apoio, porque esse apoio está baseado na identidade ideológica. É algo a se estudar e a se debater. Yuri Pires. Breno, na sua opinião, a esquerda majoritária no Brasil perdeu a perspectiva de disputa pelo poder por quais motivos? Além da derrocada do bloco socialista. É que esse motivo, Yuri, é bem importante, ele afetou a esquerda inteira. A crise do socialismo, o colapso da União Soviética em 1991, fez com que, majoritariamente, as forças de esquerda aceitassem a tese daquele famoso cientista político norte-americano, Francis Fukuyama, que nós havíamos chegado no fim da história. Ele escreve um livro, em 1994, se não me engano, que chama O Fim da História. O que era O Fim da História? A economia capitalista de mercado e a democracia liberal. Não haveria nada além disso. E, portanto, o papel da esquerda já não seria mais a transformação, ou seja, a construção de uma sociedade socialista, a construção de um Estado de democracia socialista, de democracia popular, mas aceitar que esse era o fim da história e que o papel da esquerda seria melhorar as condições da classe trabalhadora e dos grupos vulneráveis, dos grupos mais vulneráveis, dentro desse sistema que seria imutável. Esta ideia ganhou muita força com a crise do sistema socialista. Ganhou muita força. E isso fez com que, majoritariamente, nós tenhamos uma esquerda sistêmica. É diferente do que aconteceu no século XX. No século XX, nós tivemos uma poderosa esquerda antissistema. Uma esquerda, especialmente a esquerda vinculada à terceira internacional, ligada também a outras ramificações, mas uma esquerda que se propunha como conceito fundamental a revolução, a transformação. Essa centralidade da ideia de revolução depois do fim da União Soviética, essa centralidade foi trocada por compaixão. Não é compaixão como valor pessoal, como valor conceitual. O que é a compaixão? Eu não tenho como transformar o mundo, mas eu tenho compaixão. As forças da esquerda devem ter compaixão pelos grupos mais vulneráveis, incluindo os grupos mais vulneráveis às classes trabalhadoras, e, a partir da compaixão, fazer as reformas possíveis dentro do sistema. Ela perde a perspectiva da transformação do sistema. Acho que isso tem um peso muito grande, a derrocada do bloco socialista, mas não é a única explicação. O crescimento atual da extrema-direita fortifica esse derrotismo na esquerda, porque muita gente pensa assim, olha o perigo do fascismo, vamos defender a democracia liberal, vamos defender esse sistema, porque é o que nós temos. Se esse sistema não for defendido, virá coisa pior. Então, como nós temos que evitar o mal maior, vamos ficar com o mal que temos, que é um mal menor. Então, isso também impulsiona a esquerda a um comportamento pró-sistema. O sistema é o mal menor, então nós vamos defendê-lo. É uma perspectiva liberal de enfrentamento ao fascismo, não é uma perspectiva transformadora, não é uma perspectiva revolucionária, é uma perspectiva de que seria possível derrotar o que representa a extrema-direita sem derrotar as bases que levam ao surgimento da extrema-direita. Quais são as bases que levam ao surgimento da extrema-direita? O capitalismo, especialmente na sua etapa de financiarização, o neoliberalismo, os interesses econômicos, os grandes monopólios da indústria, do crédito, da comunicação e da terra. São esses interesses que levam ao surgimento da extrema-direita. A extrema-direita não veio de Marte, mesmo que o Elon Musk seja um dos expoentes da extrema-direita, não veio numa nave espacial a extrema-direita. Ela emerge das próprias entranhas desse sistema capitalista. Como é que vai se combater a extrema-direita sem combater esse sistema? Mas o fato é que a ascensão da extrema-direita faz com que esses setores de esquerda, que já vinham domesticados pelo fim da União Soviética, esses setores de esquerda acabam com medo da extrema-direita, se abraçando à democracia liberal e a palavra de ordem mais ouvida passa a ser Viva Xandão! O Alexandre de Moraes passa a ser o careca da nossa preferência. Nós, que já tivemos outro careca como preferência, que era o Lênin, agora temos o Xandão. Ele expressa a defesa do sistema contra a extrema-direita. Isso é bem representativo do horizonte estratégico-ideológico que passa a predominar na esquerda brasileira. Eu considero isso um baita de um problema. Pode até não ser problema no curtíssimo prazo. Pode não ser, mas a médio e longo prazo é um baita problema. não 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 é um baita problema.